Música Olá, está no ar mais uma edição do programa Primeira Região na Web TV. Acompanhe comigo os principais fatos da semana. Música No dia 27 de julho, a equipe da Corregedoria Regional da Justiça Federal da Primeira Região deu início às atividades de correição geral ordinária na sessão judiciária do Piauí. A correição é um procedimento ordinário realizado a cada dois anos pela Corregedoria Regional nas sessões e subseções judiciárias que compõem a Justiça Federal da Primeira Região. Durante os trabalhos, são avaliadas a produtividade dos magistrados e de oficiais de justiça, a quantidade de processos que está à espera de decisões, despachos e sentenças por tempo acima do previsto em lei, além da regularidade de todos os serviços das secretarias de vara. A solenidade de abertura contou com a presença do Corregedor Regional da Justiça Federal da Primeira Região, Desembargador Federal Carlos Moreira Alves, e do diretor do foro da sessão judiciária do Piauí, Juiz Federal Daniel Santos Rocha Sobral, entre outras autoridades. Este mês, o processo judicial eletrônico chega à sessão judiciária de Goiás. E a primeira palestra sobre as funcionalidades do PJE já foi realizada no auditório da unidade com transmissão por videoconferência para todas as subseções goianas. A próxima palestra acontece no dia 14 de agosto, na seccional do Tocantins. Em Goiás, o trabalho com o processo judicial eletrônico já começa a partir do próximo dia 20. E antes, nos dias 17, 18 e 19 de agosto, ocorrem os treinamentos na seccional. O PJE está funcionando no TRF da Primeira Região e na sessão judiciária do DF, desde dezembro do ano passado. Depois de Goiás, será a vez de Tocantins começar a contar com um novo sistema de tramitação de processos. Em outubro, Roraima e Maranhão. E em novembro, Acre e Rondônia passam a usar o processo judicial eletrônico. Quem gosta de arte pode visitar o Espaço Cultural do TRF da Primeira Região e conhecer a exposição, expressão e comunicação da arte figurativa do artista plástico brasiliense Fábio Mendes. Das criações dele, algumas são réplicas de outros artistas e outras são de inspiração própria. Todos os 27 quadros expostos são feitos de prata boliviana, alumínio especial e cobre. As obras estão expostas ao longo do corredor central do tribunal e podem ser contempladas até o dia 14 de agosto, das 9 horas da manhã até as 7 horas da noite. Prestigie! Acompanhe agora a Agenda da Semana. No período de 12 a 14 de agosto, o Núcleo Central de Conciliação do TRF, em parceria com o Conselho da Justiça Federal, estará promovendo a Semana de Conciliação na Justiça Federal da Primeira Região. O evento acontece sob a coordenação geral da Desembargadora Federal, Maria do Carmo Cardoso. No dia 12 de agosto, o Pleno do TRF da Primeira Região se reúne em sessão extraordinária para a escolha da lista tríplice de candidatos a desembargador federal. Os três nomes escolhidos pelo critério de merecimento serão encaminhados a presidente da República, Dilma Rousseff, que definirá quem será o novo membro da Corte a ocupar a vaga do ex-desembargador federal, Reinaldo Fonseca, que agora é ministro do Superior Tribunal de Justiça. No dia 18, às 5 horas da tarde, acontece a sessão solene de apresentação do desembargador federal Hércules Farcoses e outorga do colar do mérito judiciário, ministro Nelson Hungria. Ele tomou posse no dia 3 de junho como membro do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A solenidade de apresentação será realizada às 5 horas da tarde, na sala de sessões plenárias, na sede do TRF, em Brasília. O nosso programa chegou ao fim, mas semana que vem tem mais. Colabore conosco enviando sugestões para o e-mail primeiraregiãonawebtv arroba trf1.jus.br. Contamos com a sua audiência. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho